Fala galera, beleza? Pessoal, aconteceu uma coisa bem legal, né? Que eu nunca tinha conseguido fazer, mas agora eu consegui. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô no log navegando novo aqui, velho, porque esse aqui é bem mais rápido, tá? Vou deixar um pouquinho mais rápido aqui pra gente fazer um vídeo melhor. Eu consegui dar o último golpe, velho, no CF, muito top. Daí consegui pegar bastante coisa. A gente vai trocar os pontos também, vai conseguir fazer umas evoluções da hora. 471, vamos aqui ver. Ele gasta honra também, né? 5k de honra. Tá, esse aqui faltou um pouquinho. Ah não, será que eu consegui? Não, não, falta pouco, beleza. Vamos relogar. Já volto, galera. Voltamos aqui, galera. É porque sempre que acaba o CF, a gente tem que relogar, porque senão dá esse bug mesmo. Vamos pegar aqui, ó. 58. Beleza, depois a gente pega as composiçõesinhas. Eu vou focar toda em agilidade agora. Tá, vamos aqui no ferreiro. E vamos colocar mais 12, tentar 1b, 2b e 3b. Vamos ver o UFC que aumenta, só de colocar isso daqui, ó. Acho que quase nada, velho. Ó, vamos ver esse 3b, quanto que aumenta. 456k, vou deixar aqui, ó. Vou deixar o UFC total aqui. Vamos ver quanto que vai aumentar 1b, 2b e 3b. Isso se a gente conseguir, né? Vamos aqui em montagem. Ah, a galera falou que é melhor fazer assim, ó. Dividir. Dividir. 50. 40. Meu Deus, vou girar, se eu entender. 60. 50. 50. Pronto. Vamos ver se realmente dá mais sorte assim, né? Aqui mesmo em montagem. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos agora focar nas composições. Composition... Perdão, com agilidade. Tchau, tchau. Vamos fazer o máximo possível para que nosso canal cresça bastante e assim também a qualidade das evoluções. Galera, vamos fazer uns PVP agora para testar como é que está a conta? Vamos lá? Eu vou começar aqui assim que pegar alguém e já volto, beleza? Antes de começar os PVP, vamos dar uma atualização aqui na carta, né? Na real, dá um upgrade. Para a gente já... Quanto que está subindo cada... Cai 300, tá bom. Deu ataque, ataque, ataque. Vamos ver o ataque que está... top. Voltei aqui, pessoal. Voltei aqui, pessoal. PVP não tem condições. Eu fui 500 PVP e os caras davam um ataque e já me matavam. Então, não tem como jogar por enquanto, tá? Tá foda porque a conta é muito nova, é o último servidor lançado. Os caras têm muito mais tempo de conta. Tem um ano, seis meses, sete meses. Então, eu estou um pouco atrás deles. Eu estou correndo para crescer na conta, né? Dar um up nela para poder. A gente está evoluindo. Em breve, pessoal, está tendo uma promoção muito boa daquela arma nova. Aquela arma de 295 de dano. 300k de recarga. Quem sabe a gente não está pegando aí, né? Então, é isso aí, pessoal. Fica o próximo vídeo. Estamos full 3B. Vou pintar, arrumar um escudo porque é muito mais vantajoso no PVP, né? Ajuda bastante. E é isso daí, galera. Valeu, até a próxima. É nóis!